Compras da Rita São as compras da Rita As compras da Rita O que será? Não sei, logo se vê! Compras da Rita É o melhor genérico Quantas vezes já foram confundidas à noite por trás por terem um cabelo muito parecido com o Joana ou com a Ana? Quantas vezes? Muitas, não é? Por isso apresentamos-vos hoje a solução Tintas para o cabelo que brilham no escuro É verdade A empresa de cosmética Manic Panic criou toda uma gama de tintas semi-permanentes florescentes que brilham no escuro e podem ser adquiridas por cerca de 13 euros Uma ótima dica para os peregrinos na estrada também Imagina, na altura de maio a partir de maio, começar a pintar o cabelo florescente e correr a Nacional 109 à vontade Para todos os peregrinos que nos ouvem neste momento É uma dica Há muita gente, há muitos jovens Há grupos jovens Há excursões só para isso Mas olha que isto é fístico já Pelo menos todas as pessoas que estão aqui Estão com muito bom ar Para cá se está Até agora é próprio Gosto, gosto e é uma boa cena Vamos ainda para as coisas Vamos para a outra Para o outro produto Bem visto também Ainda nas coisas que brilham Às vezes vamos às escuras para a casa de banho Ou porque a luz falhou Ou foi cortada Ou estamos numa floresta A verdade é que agora já podes ir à casa de banho Às escuras Descassadinho Porque existe papel higiênico Que brilha no escuro Não acredito Estou-lhe a dizer Palmas para isto Muitas palmas para isto Isto é muito bom Apaguem as luzes do estúdio A ver se isto brilha mesmo Não vai resultar Não temos uma amostra infelizmente Já viram? Fica lindo na sonita Fica lindo Espetacular Thumbs up Chloe in the dark Toilet paper Eu adoro isto Podem comprar Está no Amazon É com o quê? É assim 7 dólares 8 dólares Mas bem com 8 Acho que bem com 8 coisitos Mas olha, atenção Só há mais 8 em stock Atenção Despaches Se querem adquirir um destes É correr Se eles virem que aquilo funciona São capazes de produzir mais Isto é muito bom Eu gosto disto Não é fixe? Espero que não arranhe Agora é que vês para o melhor produto Vamos ao melhor Vamos agora para o melhor produto de sempre Bora lá Vamos lá Se pensas em engravidar Ou estás grávida E gostavas que o bebê Dentro da tua barriga Ouvisse melhor música Então este produto é para ti Finalmente Basicamente Introduz No pipi Este aparelho Que já vai passar Portanto Vamos ver Ok Introduz um aparelho Que já vamos ver Isto não é T? Não é só um Vamos ver Exatamente Este aparelho Exato Introduz Deixa só a mamã Pegar naquela coisinha Para se perceber Que é muito Como é que diz Está anatomicamente bem feito Para entrar Sim Ok Não dá Ok Não mostra Não sei Não interessa Mas é fálico o produto Ou Que forma Não havia de ser A forma de couve-flor Queres ver? Não sei Por que é que houve-flor? Vamos explicar Isto é uma cena Para as crianças Ouvirem Melhor A grande malha Que a mãe gosta Estás a ver? Imagina Queres que a tua criança Ouça A Jason Bieber Pronto Tu és mãe Tens um bebê De entre ti E estás a ouvir Muitas que estás a curtir Queres que a louca uma malha E Enfias Enfias Portanto Introduzes Eu lembro-me bem De ter pensado nisso Introduz Aquele aparelho É uma bolinha Que são os fones É uma coluna É uma coluna para o bebê Pronto Enfias-se no pipi E o bebê ouve melhor Mas achas que cá de fora Ele não ouvia nada? Ouvia menos Ouvia Sabes o subwoofer Faz aquele barulho Destrucido Aqueles subwoofer Era isso que o bebê ouvia E lá dentro é alta qualidade Sabes que eles Quando saem da barriga Fazem uma review Da música que ouviam E era das maiores queixas Era que Parecia um 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 bocado abafado O subwoofer Estava um bocado abafado Sim E assim pronto Oh pá Este casal está mesmo feliz Este casal está muito feliz Claro Eu reparei Cá está Ah e liga-se ao iPhone Atenção Oh Rita não disseste esta parte Ah sim liga-se ao iPhone Claro então É importante Podes criar uma playlist Não podes estar a mudar lá dentro Não é A música Dá mais jeito de ser cá fora Sim ó Tirar e pôr-te cada vez Que queres mudar de música Também era chato Pronto é isso É isso É pá Não é ficha Isto é excelente Mas olha Já sabem Excelente questão Se o telefone tocar Como é que é isto? Vibra? Oh o bebê atende Está tudo explicado então Foram as compras da Rita Compras da Rita São as compras da Rita As compras da Rita O que será? Não sei É logo se vê Lá 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 Compras da Rita